Música É hoje que eu vou moidar o pico com caixa semelhada Minha grana eu vou gastar Me manda me tornar em Jesus É verdade que a cerveja tá do time Mas é sacanagem Música Eu toquei o meu caderno, tô indo pra facul, eu preciso escutar As provas estão chegando e o caderno branco não vai me ajustar Só me lembro que eu vou mentir a aula, mas a partir de hoje eu vou mudar Me manda me tornar as minhas defesas, mas eu vou cantar Eu toquei o meu caderno, eu toquei o meu caderno, eu tô indo pra facul, eu preciso escutar Música É hoje que eu vou moidar o pico com caixa semelhada Minha grana eu vou gastar Me manda me tornar em Jesus Que a cerveja tá do time Mas é sacanagem É hoje que eu vou moidar o pico com caixa semelhada Minha grana eu vou gastar Me manda me tornar em Jesus Que a cerveja tá do time Mas é sacanagem Música Já toquei o meu caderno, eu tô indo pra facul, eu preciso escutar Música Já toquei o meu caderno, eu tô indo pra facul, eu preciso escutar Eu vou mentir a aula, mas a partir de hoje eu vou mudar Me manda me tornar as minhas defesas, mas eu vou cantar Música É hoje que eu vou moidar o pico com caixa semelhada Minha grana eu vou gastar Me manda me tornar em Jesus Que a cerveja tá do time Mas é sacanagem É hoje que eu vou moidar o pico com caixa semelhada Minha grana eu vou gastar Amém.